E aí galera, beleza? A gente ainda tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera o negócio é o seguinte, bom, existe várias versões de favelas já no GTA V, certo? E quem joga o 5M, as favelas são bem legais lá e algumas foram disponibilizadas aqui pra quem não usa o 5M, mas usa o GTA normal, hoje a gente vai jogar aí o GTA, digamos que um pedacinho aí do Brasil, uma versãozinha aí brasileira, Estou ligado que acho que todos os BRs aí que jogam jogos ou que jogam GTA, que é fã de GTA, sempre sonhou um GTA numa cidade brasileira, no Rio de Janeiro, né? Que tem uma parte bonita, tem as favelas, o tráfico e tal, a violência, não sei o que, ia ser bem legal, ou em São Paulo também, né? Que é uma cidade gigantesca e tem muitas favelas também, é violenta, a gente vai mostrar aqui uma versãozinha, eu tava olhando, mano, ó, aqui já tá próximo da favela, olha aí, dá um ligo nisso aqui, eu tava olhando no cara que criou, ele disse, ó, é brasileiro mesmo, ó, tá vendo aí, vamos ver o que tá escrito aqui, foi BR que fez isso aqui, ordem e progresso, Pior caso, faz sucesso, então é a favela BR, mano, é ó, polícia, e os caras tão chamando os policiais de porco, favela, né, mano, favela, os caras, tem nego lá que não gosta de policial, não, vamos ver, Brasil mostra sua cara, favelaça brasileira, maluco, pedacinho do Brasil, vamos conhecer aqui, no... Se eu não me engano, aqui tem umas gangue, galera, tem umas gangue, ó, tem uns caras que ficam aqui, ó, você tem que tomar cuidado, não vai dar pra mostrar tudo, ó, aí, ó, ó, tá vendo ali, ó, Ih, caramba, traficantão, olha aí, eita, o cara tá com uns... olha a arma que os caras botaram aqui no traficantão, tem uns traficantes aí, ó, de binóculo, ó, bagulho, eita, o Cristo Redentor no meio da favela, Que loucura, é uma atualização do Rio de Janeiro, as favelas cresceram tanto que foi até no Cristo Redentor, mas é que... Tem uma, nesse... nesse... que eu baixei aqui, que é, ela faz referência a uma favela de São Paulo, ela fica em outro local, eu já até fiz vídeo dela, eu só não tinha feito dessa daqui, Mas eu tinha até feito vídeo E eu acho que tem uma, bem mais da hora que é, só que o cara, ele meio que cobra pra... pra você postar... Olha os traficantes, galera, olha os traficantes O cara meio que cobra pra você usar ela, né, ou você tem que fazer um esqueminha lá, conversar com o cara pra... Poder liberar E que o Cristo Redentor é mais em cima e tal... Eu vou tentar tirar aquele Cristo Redentor dali, não sei se eu vou conseguir... Olha os barraco, véi... Olha, 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 olha os bandidão aí... Olha os bandidos... Dentro da favela aí, maluco... Ó, mais uma... Sauda... Acabou... Desgotado, uma coisa assim, né... Sei lá... Sou... Olha, olha o favelão, o favelão... Brabo... Vamos ver aqui no... Tem... Olha os caras aqui, ó... Traficantes, galera... Olha os barzinhos... Né, na favelinha tem... Ih, caramba... Que susto... Eita... Ei... Ei... Olha aí, mano... Olha aí, olha aí... Olha aí, mano... Aí as mina... As mina... Tem que tomar cuidado aqui pra não ser furado... Eita, caramba... Tem uns guetosinho da hora aqui, véi... Olha aí, olha aí, olha aí... Aquela é um cachaça... Se andar aqui... Mano... Seria muito louco... É o que a Rockstar não faz, véi... Não sei porquê... Seria muito louco um GTA no Brasil, véi... Não é no Brasil, assim... Olha lá, o Chris Redentor ali, ó... Olha aí, o Cristão... É... Seria muito da hora um GTA... É... Com uma cidade baseada no Brasil... Apesar que eles já fizeram São Paulo, né... No Max Pine 3, né... O Max Pine... Então porquê não, véi... Porquê não faz? Eu tô em primeira pessoa assim, galera... Fica mais da hora, mano... Fica mais realista... Parece que você tá dentro da parada... Olha a bandeirinha do Brasil ali... Então é... Essa área do jogo aqui... Ela é baseada no Rio, tá... Como eu disse pra vocês... Mais ali pra baixo tem uma que é baseada... Olha o Chris Redentor no meio da favela, véi... Tem uma que é baseada no... No Brasil ali... Mais um... Tem uma que é baseada no... Em São Paulo... Acho que é Brasilândia a favela... O cara fez... Olha o Chris Redentor no meio da favela... Ih, ó... Ih... Tem que tomar cuidado... Cuidado com o traficantão aqui, ó... Os bandidão brabo... Da hora, mano... Ficou legal... Vamos ver dessa visão aqui... Olha aí, olha aí... Que top... Olha o Chris Redentor, véi... Vamos ver onde dá esses becos... Essa ficou legal... A que sai na rua, ó... Sai na rua... Ixi, eu deixei minha moto lá no meio, lá, véi... Já era, perdi... Vamos... Vamos mais pra dentro... Vamos lá próximo do Chris Redentor... A outra, como eu já mostrei... Então nem vou... Perder muito tempo... Posso passar lá com... Com uma câmera mais rápida... É... Pra mostrar pra vocês... As caixinhas d'água... Caramba... Que isso aí, véi... Tá rodando... Aí, ó... Como é que é essa favela à noite, mano? Tá no meio de algumas casas... Que nem o Rio de Janeiro, né... Você olha... Lugar assim... É favela com prédios e tal, né... À noite... Será que tem iluminação aqui? Tem iluminação aí... Caramba... Já passou... Nossa, tá parecendo aquele... O... O filme lá... Tropa de Elite, véi... Os caras entrando na favela... Olha aí... Olha aí que top... Bastante gente aqui... Isso aqui dá onde? Mas eu acho que as favelas no Rio... Elas têm... Elas têm asfalto, não tem? Eu, sinceramente... Eu conheço algumas de São Paulo... Algumas eu já... A minha moto aqui, véi... Tá aqui ainda... Conheço algumas favelas de São Paulo... Agora é do Rio de Janeiro... Eu não conheço... Nunca sequer... Passei por lá... Aqui é da onde eu saí... Vamos ver... Mais bandeira do Brasil aqui... Vamos ver... Aqui já acabou... O negócio é o seguinte... Vamos olhar com a câmera de cima... Deixa eu... Deixar de dia aqui... Então galera... Esse aqui ó... É uma parte da favela... Ó... Apesar que tá num local bem... Eu não sei porque o cara botou o Cristo Redentor... No meio da parada mano... Olha isso... Será que dá pra atirar? Vamos ver se dá pra atirar... Ih caramba... Dá pra atirar... Aí dá pra botar aqui em cima ó... Vamos ver... Vamos supor que aqui é o lugar... O Cristo Redentor... Ó... Favela aqui... Braba... Aí... E o Cristo Redentor lá... Caraca mano... Não sei porque o cara não botou no... Olha aí velho... Olha aí... Que louco... Mano... A outra tem campinho... A outra é da hora mano... A outra favela é da hora... Ó... Olhando daqui ó... Vamos subir... Vamos subir ali no teto ali... Vamos subir aqui no teto... Olhando do teto aqui ó... Do prédio ó... Vou tirar da primeira pessoa... Olha lá o Cristo Redentor lá... Vou botar ele mais aqui ó... Acho que ficaria interessante... Mas então tá aí galera... Uma das favelas... Você viu que tem bastante... Traficante ali e tal... Só o Cristo Redentor que não ficou legal... No meio né... Porque... Teria que ser assim mais ou menos ó... O certo era naquele monte mesmo ali... Onde eu botei... Né... E a outra... Pra gente finalizar o vídeo... Ela fica aqui no meio ó... Eu acho que deve ter mais... Porque... É grande esse... Esse mod... A outra é essa daqui ó... Essa daqui se eu não me engano... O cara... Que... Que criou... Ele se inspirou aí ó... Eu já fiz vídeo dessa favela aqui ó... Ele se inspirou na favela da... De São Paulo... Na Brasilândia... Ó... Tá vendo aí? É legal entrar no... Entrar no meio ó... Ó o repão comendo o soco... Ó... Que louco... Deu uns hispanos aí ó... Olha... Mais um... Mas é isso aí galera... Espero que vocês tenham gostado... Isso aqui foi só um... Um pedacinho aí... Do Brasil... Dentro do GTA... Se gostou... Clica no gostei... Compartilha... E quem sabe um dia... Sai um GTA aí... É... Inspirado numa cidade brasileira... Ia ser bem da hora... Fui!